Atenção! Entraram pela variante número 1 na manta Cunha Eugênia, cabeça e pescoço de vantagem, Bela de Tiger em segundo lá por fora se chegando, próximo Dona da Verdade em terceiro, vão se aproximando da reta, ponteia Cunha Eugênia, contornam a curva de chegada, entram pela reta final, Cunha Eugênia tem cabeça e pescoço, avança Dona da Verdade feito um bólido, avança por fora, vai sacando cabeça e pescoço Cunha Eugênia lá por dentro em segundo, pisaram a seta dos 300 metros finais na ponta Dona da Verdade. A Cunha Eugênia custando a se entregar lá por dentro, vai em segundo e Cunha Eugênia lá, avançando cá por fora, Cunha Eugênia lá, avança por fora e vai brigar pela primeira, ela vai dominar, dominou, sacou um corpo de vantagem, Dona da Verdade em segundo lá por dentro, Cunha Eugênia em terceiro, firme na ponta Cunha Eugênia lá, cruza uma faz de avinal, Cunha Eugênia lá, Dona da Verdade, Cunha Eugênia, Olympic Glass, depois Bolachinha até a última, chegando agora, número 8, Ebulição Real.